Olá, chegamos a mais uma aula de matemática, nossa nona aula, o nosso tema, potenciação. Como eu já comentei nas aulas anteriores, que a gente entraria nesse tema, o que é, como que funciona. Bom, vamos prosseguir. Bom, então vamos entender o que é potência, vamos entender através desse problema. Imagina a seguinte situação, um hacker cria um vírus de computador que a cada hora infecta um novo computador. Então, esse hacker criou um vírus, a cada hora ele vai infectar um computador novo. Então, uma hora depois da criação desse vírus, o computador que tinha ele infecta um outro computador. Por favor, teremos dois computadores infectados. Passa mais uma hora. Então, duas horas depois desse vírus ter sido criado, cada um desses computadores já infectados infecta um novo. Então, eu tinha dois infectados com dois que serão infectados agora. Passa a ser quatro computadores infectados. Aí, vamos passar mais uma hora. Esses quatro computadores infectados, cada um deles vai infectar um novo computador. Então, tinha quatro, cada um infecta quatro, eu terei oito computadores infectados na terceira hora. Na quarta hora, serão mais, cada um desses vão infectar mais um, então oito e assim por diante. Então, presta atenção na maneira que isso cresce. Um computador infectado, infecta outro, terei dois. Esses dois, cada um deles infecta um, terei quatro. Cada um desses quatro infecta um, terei oito. Cada um desses oito vai infectar um. Então, oito mais oito, dezesseis. Então, gente, nessa situação, o que a gente percebe? A cada hora, a quantidade de computadores infectados dobra. Ou seja, na quinta hora, eu teria a quantidade de computadores infectados da quarta hora, vezes dois. Estou sempre multiplicando por dois. Na primeira hora, dois computadores. Na segunda hora, quatro. Terceira, quatro vezes dois, oito. Quinta, quarta. Oito vezes dois, dezesseis. Depois, dezesseis vezes dois, trinta e dois. Mais uma hora, trinta e dois vezes dois, sessenta e quatro. Observem que vai sempre fazendo vezes dois, nesse caso. Para calcular quantos computadores infectados eu teria, após dez horas, o que a gente faz? Duas vezes dois, vezes dois, vezes dois, vezes dois, vezes dois, vezes dois, dez vezes. Então, eu vou multiplicar o dois por ele mesmo, dez vezes. O meu resultado, dez, desculpa, mil e vinte e quatro. Percebem, ó, todos os fatores da multiplicação é o mesmo número, dois. Então, o que que é potenciação, gente? Potenciação é a multiplicação sucessiva de um fator por ele mesmo, sempre um número por ele mesmo. Então, na potenciação, sempre vai repetir o mesmo número vezes, ok? Ah, tá, ainda não entendi direito. Bom, vocês lembram como que faz a multiplicação, certo? O que que é a multiplicação? Você pega um número, repetir ele quantas vezes é pedido. Quatro vezes três. Então, eu repito quatro, três vezes, ou vice-versa, três vezes o quatro. E vou somar eles. Então, quatro vezes três, quatro, oito, dezesseis. Tá, e o resultado? Peguei o quatro, repeti três vezes e somei. A potenciação é a mesma coisa. O mesmo raciocínio. Qual que é a diferença? Na multiplicação, era mais, você fazia soma. Na potenciação, você vai fazer vezes. Simples. Ok, gente, vamos lá. Ó, como que eu represento a potenciação? Bom, olha aqui, ó. Imagina a gente voltar naquele slide lá, daquele monte de multiplicação. Imagina a gente escrever sempre os números todos direto. Complicado, né? Então, o que a gente faz? Em vez da gente colocar toda a multiplicação completa, repetir o número trocentas vezes, a gente usa a representação desta maneira. Ó. Nós temos uma base, um expoente e a potência. O que que é a base? O que que é a base? É o número que eu repito, ó. 5 elevado a... Isso aqui a gente fala. 5 elevado a 3, igual a 125. Então, minha base, observa aqui embaixo, ó. É o número que vai repetir, certo? Repete quantas vezes? Olha o expoente. O expoente vai dizer expoente 3? Então, eu vou repetir o 5 3 vezes. Aí, como que eu calculo? 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Dessa maneira que a gente calcula. Vai multiplicando um pelo outro sucessivamente. Multiplica o primeiro com o segundo ali. Você vai ter o resultado. Pegue esse resultado, multiplica pelo próximo. E assim por diante. Então, vamos lá. Na representação base, é o fator que se repete, o número. Expoente. Quantas vezes o fator, o número lá, a base, vai se repetir? Potência. O resultado de todas as multiplicações. Resultado final. Estamos começando a entender agora? Ou ainda está confuso? Vamos ver. Olha a comparação de multiplicação e potenciação. 4 vezes o 3. Então, eu tenho 3 e eu vou repetir ele 4 vezes. 3, mais 3, mais 3, mais 3, 12. E a potenciação? 3 elevado a 4. A minha base, quantas vezes eu repeti ela? Olha. Eu repeti ela 4 vezes. Nossa, que letra horrível, gente. Costuma. Bom, mas se concentra nos números, gente. 3 elevado a 4. Eu repeti o 3 4 vezes, que é o meu expoente. E eu vou multiplicar eles. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27. 27 vezes 3, 81. Entenderam? Isso que é a potenciação. Bom, na potenciação, nós temos esse exemplo aqui. Escrita multiplicativa. Escrita na forma de potência, base, expoente. Bom, vamos lá. Na forma multiplicativa. Eu tenho um 2 sozinho ali. Tá. Então, o meu 2 é a minha base. Ok? Certo. Quantas vezes eu repeti o 2? Só tem um 2 lá, certo? Então, o meu expoente vai ser 1. Ok? Qual que é a potencia, o resultado final? Vai ser o próprio 2. Na forma de potencia, então, eu pego a base 2. 2, elevado ao expoente 1. E o resultado final? 2. Vamos para a segunda linha. 2 vezes 2. Qual o número que está repetindo? O 2, certo? Então, o meu 2 é a base. Quantas vezes o 2 foi repetido? 2 vezes, certo? Então, 2 vai ser também o expoente. E a potencia? 2 vezes 2, 4. Então, eu tenho lá, 2 elevado a 2, na escrita da forma de potencia. Terceira linha, ó. Qual o número que está repetindo? Na escrita multiplicativa. 2 vezes 2, vezes 2. O que está se repetindo é o 2. Então, o 2 é a minha base. Quantas vezes ele se repetiu? 3 vezes. Então, o expoente, 3. Qual que é a potencia? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, a escrita da forma de potencia, pega a base 2, expoente 3, 2, elevado a 3. Vocês têm as outras linhas aí para vocês compararem, observarem. E segue sempre o mesmo processo que se repete. E a base? Quantas vezes ele se repete? O expoente, a potencia, o resultado da multiplicação. Agora, eu quero fazer a escrita multiplicativa na forma de potencia. Ó. Olha aqui, ó. Que número que está repetindo aqui? O 8. Então, o 8 é a minha base. Quantas vezes ele se repetiu? 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Repetiu 5 vezes? 5 vai ser o meu expoente. Então, 8 é a base. O número que está repetindo. 5 vai ser o expoente. Quantas vezes ele está repetindo? Próximo exemplo. 5 vezes 5, vezes 5, vezes 5. Qual o número que está repetindo? O 5. Então, ele é a base. Quantas vezes ele se repete? 1, 2, 3, 4. Repetiu 4 vezes. 4 é o meu expoente. Difícil? Não, né, gente? Fácil, né? No caso do 12. 12 vezes 12, vezes 12, vezes 12, vezes 12, vezes 12, vezes 12. O número que está repetindo é o 12. Minha base. Meu expoente repetiu quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, expoente 7. E o cálculo de potências? Olha aqui. 9 elevado a 2. Como que eu faço? Pega a base. Eu copio ela quantas vezes for o expoente. Expoente 2. Então, repito. 2 vezes. E multiplica. Coloco vezes ali no meio entre os números. 9 vezes 9, 81. 10 elevado a 6. Vou repetir o 10. 6 vezes. 10 elevado a 6. Repete o 10. 6 vezes. Multiplica. 10 vezes 10. 100. Vezes 10. 1.000. Vezes 10. 10.000. Vezes 10. 100.000. Vezes 10. 1.000. 1.000. 0 elevado a 3. Repete o 0. 3 vezes. 0 vezes 0 vezes 0. 0. Então, fica a dica. 0 como base. Não importa o expoente. Sempre 0. Mesmo caso para 1. 1 como base. Não importa o expoente. Sempre vai ser 1. Ok? Bom, pessoal. Essa é a nossa aula de hoje sobre potências. Espero que vocês tenham entendido. Muita gente, ao longo do tempo, costuma confundir demais potências com multiplicação. Vê o elevado e faz multiplicação, gente. Tipo, por exemplo, 9 elevado a 2. Vai lá e faz 9 vezes 2. Gente, isso está errado. Ok? Presta bastante atenção quando estiver fazendo potências. Observe o procedimento. Reveja essa aula depois. Para não ficar nenhuma dúvida. Ok? Até a próxima aula. Tenha um bom estudo em casa. Então, vamos lá.